Xande! Eu aqui! Queridão! Dá vontade de dar aquele abraço, mas agora é só fia no que tu viu. Fica na imaginação. Verdade. O Xande Cordeiro, pra quem conhece, faz um trabalho lindíssimo com o lettering, que são aquelas letras rebuscadas, floreadas e muito bem desenhadas. Como, por exemplo, aqui não é o trabalho do Xande, mas tudo que tá aqui atrás é um lettering. É isso. É, que a gente, eu gosto, as pessoas às vezes perguntam o que é lettering, né? Letra e desenhar letras, brincar com letras e é uma arte bem bacana. Ele participou daquele programa, sabe, que fez um sucesso agora na... Ele que fez tudo lá. Podia falar? Falei! Agora é o seguinte, como ele costura também, pinta maravilhosamente bem, é um artista completo. Hoje, isso que é bacana, né? A gente gosta de mostrar pra vocês essa variedade nas competências artísticas. Por exemplo, ele tá usando na aula, que é um centro de mesa... Correto. Um trabalho, o Stences, na verdade, é, não deixa de ser um trabalho, do nosso Joris Souza. Sim. Que a gente fala, ah, quem comprar o kit do Stenso e vai fazer lá a toalhinha de chá e não sei o quê, o pão de copa. Quer dizer, olhe agora num profissional que trabalha com lettering, o que ele vai fazer usando o Stenso de canto mitrado e um outro que a gente já vai mostrar. Tá, isso que é bem bacana, né, Xande? E eu gosto de falar que todas as vezes que eu pego os Stenso do Joris, por exemplo, esse aqui é o kit 2 dele, né? É o 2. Tá cheio de novidade e coisas bacanas. E o que eu usei do primeiro kit, eu fiz em MDF, fiz em roupa, até em coisas minhas mesmo de lettering, eu usava as peças do Joris. Usava o Stenso junto com o lettering? Exatamente, casava, faz um casamento assim bacana, ó, e dá um resultado, show de bola. E roupa também você usou? E roupa também. O canto mitrado ou aquele de sobreposição? O canto mitrado, até esses barradinhos aqui, se você for esperto, você consegue fazer os detalhes diferenciados na roupa. Sensacional. Muito bacana. Então, tudo com você, meu querido. Então, agora, então aqui, ó, pra poder chegar nesse efeito aqui, o legal do Stenso, que ele nos dá esse efeito, nós vamos fazer, ó, eu prendi ele aqui, tá direitinho, e agora a gente vai pegar a tinta aqui. Você usou bem fixo, né? Bem fixo aqui. Pra poder, porque, gente, não tem nada com crepe, não, até porque é um Stenso muito delicadinho, então bem fixo a gente passa no Stenso, né? E aplica ele, e aí depois você faz o trabalho, depois você tira, e ele tá perfeito aqui. Excelente. Então, vamos lá? Vamos lá. Vou pegar um pouquinho aqui do amarelo IP, vou pegar, nem um pincelzinho mesmo, vou misturar um pouquinho do verde bambu, vou tirar o excesso sempre, não esqueça, dá uma batidinha, e vem, ó, Claudinha. Venho fazendo apenas esse movimento, e vou trabalhar nessa forma aqui, até eu sentir que eu não tenho mais tinta aqui no pincel. Você tem uma mão tão leve, não, Xandir? É porque, na verdade, a gente não vai fazer esse tipo de trabalho aqui, eu geralmente, eu não carrego a mão aqui e vou fazendo assim, eu dou, ó, eu levanto aqui um pouco o dedo, se vocês perceberem, ó, vou ter levantado um pouquinho o dedo, e o que vai mesmo é só o pincel, ó. Olha lá. Entendeu? Então, consegue te dar leveza. Quando a gente faz o lettering, a gente usa uma caneta de ponta pincel, e aí a gente fala assim, que quando a gente desce o traço da letra, a gente põe pressão no pincel, que a gente chama de traço grosso, né, e traço fino. Então, quando você desce, você põe pressão. Quando você não quer colocar pressão, você, ó, sobe. Entendi. Então, dá uma leveza. A técnica do lettering te traz isso também. Exatamente. Você tem dado aulas do lettering? Claudinha, eu tô numa jornada. Porque, amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O programa tá sendo exibido agora em maio, mas a gente tá gravando no finalzinho de abril, então a gente ainda está vivendo a quarentena. E aí, bombaram as lives no Instagram, Facebook e tudo. Você deu várias aulas na quarentena e continua dando. Então, na quarentena, o que eu peguei e fiz? Todo mundo tava querendo ajudar, de uma certa forma, você ficar em casa, não ficar entediado. Então, o que eu peguei e fiz? Eu fiz uma jornada criativa do lettering. Cada dia, nessa jornada, eu ensinava a pessoa a fazer alguma coisa diferente, né? Que legal. Até eu fiz live usando os extensos de joalim. Quando eu fui falar sobre pintura em tecido, eu mostrei pras pessoas como elas poderiam fazer algo diferente usando os extensos, as tintas que é maravilhosa. Sensacional. E fica bem diferente. E você tem esse material com você hoje? Porque as lives ficam lá 24 horas, é importante ter esses dias pra depois você ir disponibilizando, né? E aí, o que acontece? Eu peguei, eu consegui dar uma cara nova no meu canal no YouTube e todas as aulas estão lá, galera. Uau! O chão de lettering! É o chão de cordeiro, mas ele é conhecido, né? O chão de lettering. Exatamente, o chão de lettering. E que bacana, gente. Olha, olha a leveza dele, ó. Com duas cores. E aqui, a proposta é justamente essa. Fazer esse manchadinho, mesclando entre o verde, bambu, o amarelo e pê. E aí, eu vim aqui com um pouquinho do cacau, ó. Até porque o nome é tropical, tem que trazer alegria. Exatamente, ó. E vim fazendo esse degradê das cores. E aí, o resultado disso aqui é muito bacana. Ó, tô fazendo esse movimento, tô tirando tudo do pincel. Como se eu tivesse assim, estou limpando o pincel. O pincel. E aí, me dá esse efeito clarinho. Se eu quisesse, Claudinha, porventura, fazer um pouquinho mais marcadinho, eu mantinha mais pertinho. E aí, feito isso, o resultado é esse aqui, ó, que vocês vão ver. Aqui, no caso, ele não vai subir, né? Não. Então, você não precisa usar o L do canto mitrado, que forma exatamente aquele canto perfeito, ó. Olha que legal, gente, ó. Você vai tirando. Olha o resultado. Sensacional. Ó. Essa ameaça de cores fica uma coisa linda, não? Que lindo, né? Tá bárbaro. E aí... Antes de você... Você vai passar pra segunda parte? Vou. Tá. Você ia falar alguma coisa? Então, aí, pessoal, pra você que tá em casa, que tá acompanhando, o legal desse estento de juari, ó, eu comecei aqui, marquei, puxei pra cá e ele vai te ajustando e assim sucessivamente. Como a Claudinha disse, que eu não vou fazer, ó. Se eu quisesse virar... Poderia também. E dá um acabamento perfeito. Excelente. Agora, é o seguinte. Nesse kit do juari, tem quatro stencils grandes de sobreposição. Quanto que é que você fez? Então, eu peguei esse dele, que é do tucano. Do tucano. E aí, o legal que, tipo, por exemplo, você tá usando o kit do tucano, mas você quer pegar alguns elementos, algumas partes separadas que tem, você pode fazer outras peças. No meu caso aqui, como o nome da nossa peça é tropical, o que eu vou fazer? Eu não vou usar o tucano e vou usar apenas folhagem. A gente vai fazer uma brincadeira com elas aqui. E aí, eu perguntei assim, antes de começar a gravar, você veio com essa camisa de propósito? Não foi? E aí, eu digo pra você... Porque é de folhagem, gente. E eu falo, não, foi sem querer. Olha que coisa, nada é por acaso. Mas eu fico pensando, ó, você vai fazer aqui no centro de mesa. Correto. Tô batendo o olho na sua camisa. A gente não pode fazer o que você vai fazer agora e até aumentar ou diminuir numa camiseta? Com certeza. Aqui no caso, ó, observa, aqui o tamanho tá maior, né, a proposta tá bem cheinho. Mas se você pegar uma camisa dessa aqui, fazer um manchado, né, e depois vir aplicando essas folhagens, dá o mesmo efeito. Porém, com a proposta um pouquinho menor. E numa camiseta preta, igual que o mal que eles estão usando, não fica lindo? Fica lindo. Né? Vambora? Sensacional. Vamos lá? E aí, o que eu vou fazer, ó, vou pegar apenas a parte das folhas que tem aqui e vou marcar assim, fora mesmo, tá bom? E vou vir aqui de novo, tiro o excesso. E aqui, Faldinha, eu não quero deixar forte. Ó, vem só em volta e agora descarrega o pincel. Hum, tá. Um lado eu quero, marcadinho. E isso aqui você vai fazer em quase toda a peça. Xande, precisa ter lado certo? Não, porque por ser tropical, entendeu? Você vai disponibilizar as folhagens aqui aonde você quiser. Aí fica ao seu gosto. Pouca, muita, enfim. Você tá usando que cor? Eu estou usando agora só o cacau. Só o cacau. E tô, ó, fazendo bem clarinho. E isso aqui eu vou brincar por toda a peça. Divertido que ficou, não? Ó. Isso que é bacana, nas mãos de quem cai o estêncil, os resultados são diversos. Nem que as pessoas queiram. Se a gente der esse mesmo estêncil pra duas pessoas em casa, fazerem um pano de prato, vai ser diferente. É impressionante, né? Ó, eu quero só esse panzinho. Lembra, ó, aqui, ó, eu carreguei um pouquinho mais. E agora aqui, eu vim, ó, clareando. Como nós dissemos, só limpando. Olha que feio, que bacana. Aqui no caso, você tava com menos tinta? Menos tinta. Menos tinta, né? Né? E aí eu vou fazendo isso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar outro detalhe. Gente, se vocês olharem aqui, ó, a parte do estêncil de joarê, dá uma olhadinha aqui. Olha os modelos de folhado que a gente tem diferente. E você pode brincar com isso. Como agora eu vou fazer. Vou brincar aqui agora, ó. Vou vir aqui. E agora eu vou carregar um outro tom de verde. Tira o excesso. Ó, esse lado eu quero mais marcadinho. Sombra e volume. Agora vem só aqui, ó. Clareando, ó. Como a Claudinha diz, eu tô tirando a pressão da mão. É a pressão da mão. Ó. Nas laterais, você colocou mais força. Eu tô com pressão, ó. Ó. E aqui, agora eu fui suavizando. Perfeito. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou. Ou seja, com a mesma tinta, você consegue fazer um DHD bacana. Sim. E aqui eu vou colocando. A proposta é só nas pontas, tá? Tirei o excesso também. Olha, eu tô olhando assim. Você sabe que numa toalha também ficaria muito interessante, hein? Com certeza. Você faz uma toalha, faria o barrado todo usando esses tensos de canto mitrado. E no meio dessa toalha, gente, essas folhagens diversas. Se não quiser usar o bacana... Só as folhagens, não fica lindo? Ó, gente. E você vai brincando, entendeu? Ó, vou colocar aqui embaixo. Vou fazer uma passagem entre esse degradê que eu fiz aqui, ó. Olha que lindo, Claudinha, ó. Tirei. Olha que graça. Lindo. Queria que você mostrasse, você é muito criativo, né? O trabalho tá ficando super bonito. Queria que você falasse as cores que você utilizou. Você usou, então, as folhagens do estêncil variadas, né? Variadas aqui, né? Vocês estão vendo. E aqui ela tem os veios de todas as folhagens. Tudo certinho. No caso desse, desse. Só que eu brinquei aleatoriamente. Vocês estão vendo aqui. Que cores que você utilizou aí? Aqui eu utilizei o cacau, o amarelo e o ipê e o verde bambu. São essas cores que eu consegui fazer essa peça linda que você tá vendo aqui. Linda. Entendeu? Aí agora, Claudinha, o que a gente pode fazer, ó. Vocês perceberam, ó. Eu peguei aqui, ó. Fui casando aleatoriamente pra poder brincar com essa folhagem. Ficou bem bacana. Ficou bem interessante. E a gente vai fazer agora um lettering, Claudinha. Um lettering. Vamos escrever aqui gratidão. Que não estava no script do programa. A gente viu na hora. E aí eu vou fazer aqui o gratidão. Ó. Mira, eu vou pegar e vou escrever. Vocês entenderam por que ele tem a leveza trabalhando com o extenso, gente? Ó. Olha que coisa, querida. Uau. Ui. E aqui, ó. Eu vou só reforçar aqui no lettering quando a gente desce, né? A gente desce grosso. E quando sobe, sobe fino. E você agora vem só pegando a caneta, assim, ó. E vem engrossando esses traços. E você consegue ter uma peça bonita. Usando a sua arte, a sua criatividade. E preenchendo o que nós fizemos aqui. Cheio desses detalhes maravilhosos que tem no extenso de joarim. O lettering, ele traz um volume para a letra. É isso também? Na verdade, o lettering é você desenhar letra. É desenhar letra. Desenhar letra. No caso aqui, o lettering passa pela linha da caligrafia. Como eu estou aqui, eu escrevi a palavra gratidão de forma caligráfica. E agora eu estou reforçando os traços. Aqui, exatamente, já virou um lettering. Porque eu estou desenhando, eu estou ajustando a letra. Então, passa a ser assim. E tem vários tipos de trabalhos que você pode fazer uma mesma palavra. Você poderia, por exemplo, escrever a palavra gratidão e desenhá-la de uma outra forma. De uma outra forma, exatamente. Aqui, no caso, eu fiz de maneira cursiva. Mas eu poderia fazer com letra blocada. Brincar com as letras que o lettering nos permite. Olha a rapidez. Eu achei que fosse demorar, gente. Olha que lindo, Claudinha. Menino, mas tu é bom da conta. Não, Xande, você é o cara, não?